Ainda ganho um grêmio pra nunca ver nuvem Tudo anda tão bem, você sem meu número Ainda ganho um grêmio pra nunca ver nuvem Sonho é meu e acabo, imune a olho corto Ainda ganho um grêmio pra nunca ver nuvem Tudo anda tão bem, você sem meu número Ainda ganho um grêmio pra nunca ver nuvem Sonho é meu e acabo, imune a olho corto Ainda ganho um grêmio pra nunca ver nuvem Legenda Adriana Zanotto